Abertura Você é patética, mamãe? Patética Eu tô afinando a técnica, Isabelinha Pois é, então depois que você praticar bem mais, talvez eu dê alguma coisinha Eu vou pensar, tá? Talvez eu dê Adeus Algum dia você vai precisar de mim, Isabolota Senhora 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 acorda Ingrata Cria corvos e eles comerão seus olhos Por isso te chamam de bruxa, Isabolota Por isso te chamam de tarântula E até fizeram uma música Por tão ruim que você é com as crianças e com a sua mãe Quem é que a senhora tá insultando? Acorda! Senhora! Mas o que... O que tá acontecendo? Eu acho que tava sonhando, senhora Porque se mexia, gritava e xingava Hum, devia estar sonhando com a mal amada da minha filha Mal amada? O que ela fez? O que ela não me fez O que ela não me fez Me botou pra fora de casa Me botou na rua Não me diga É, me botou na rua Por isso eu vim pra cá Pra encontrar meu Dorival Pra ver se ele me dá uma mão Mas não se preocupe, senhora Ele não deve demorar pra chegar Isso você me disse faz duas horas Mas é que ele não tem hora pra chegar Não me diga Olha, enquanto seu chefe não chega Você me dá outra tequila? Sim, senhora Por favor Diva, outra Sabe o que é? Ai, mamãe Sabe... O que é? Eu não sei de quem é o filho que eu espero Não, não, não Você não faz nada direito A que se refere? Sobre o filho que você tá esperando Ser do Henrique Cala a boca, Yolanda Qualquer um pode te ouvir Esse teatro todo vem abaixo E se o Fernando descobrir a verdade Que essa criança não é dele? Ai, ele não vai descobrir Não vai descobrir porque ninguém sabe Só quem sabe é o médico Que não pode dizer nada E você? Já sei Por que eu não pensei nisso antes? Tudo bem, senhora? Tudo bem, filha Obrigada Já sei o que vou fazer Já vai, senhora? Vou, filhinha Obrigada pelas tequilas Diz pro Dorivalzinho Que eu penso muito nele Sim, senhora Deixe-me roubar teu coração Eu vou, filhinha Diz pro Dorivalz